Música Bem-vindos a mais um vídeo da Oficina dos Baixinhos. Desta vez vamos abrir o 92176 NASA Apollo Saturn V. 5º, 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 whatever. Este conjunto é um conjunto IDS, é o 17º. Ele foi editado originalmente em 2017 e tinha uma numeração diferente, era o 2-1-309. Este conjunto tem origem neste projeto, que eu vou mostrar agora. Vou só afastar um bocadinho a imagem. Ok, estão aqui a ver o projeto original, que é um bocadinho diferente. E custa 130 euros. Este conjunto propriamente foi lançado em 2020, no ano passado. Custa 130 euros. Na Alemanha custa menos 10 euros, mas isso são estratégias da Lego. E tem, curiosamente, tem 1.969 peças. É um número propositado, já que foi o ano em que a NASA chegou pela primeira vez à Lua. Vamos então abrir o conjunto. Antes de abrir, vamos ver só aqui. O conjunto está muito porreiro, porque além das técnicas de construção que eu estou muito curioso para ver, ele tem os vários estágios para chegar à Lua. Vamos então abrir. Como estão a ver, vai muito volumoso. Vamos só ver o interior do livro de instruções. Eu gosto muito deste tipo de capas. Temos então as primeiras páginas dedicadas ao projeto. Aqui são os designers. Eu conheço pessoalmente o Ziyaki, já que ele já esteve aqui num Fan Weekend e achei o máximo. Aliás, eu acho que ele é muito pró a nível de construções em técnicas não usuais. Temos então um livro com quase, um tamanho quase A4 e que tem, vamos ver aqui, à volta de 180 páginas. Como aconteceu com o Chip in the Bottle. Utilizaram fundo mais claro e que pessoalmente eu gosto muito mais, acho que é muito mais claro para a construção. Vamos ver só aqui quantas fases é que são. São 10 fases... 10 não, desculpem. São 12 fases em que vamos construir este grandioso set que eu estou muito curioso a nível de construção. Eu já o vi várias vezes montado. E este é um dos sets que eu pretendo não desmontar. Vão ficar na minha coleção. Já sabem, como sempre, eu vou colocar o review em texto no blog. E no fim, vou tentar mostrar-me imagens entre 360. Muito provavelmente não vou mostrar do fogotão, que isto é muito grande. Mas talvez compense com algumas fotografias. Vamos então para a primeira fase. Nesta primeira fase temos peças bastante interessantes. Temos vários destes painéis, que são ótimos. Depois, várias peças de internet e muitas plates para fazer cenote. Muitas mesmo. O engraçado é, eu estou a ver este set e como sei que não vou desmontar, a minha reação em relação às peças que existem já é diferente. Porque eu sei que não vou utilizá-las. E por acaso até tenho aqui muitas peças, por exemplo, estou a ver estas, que eu já tenho tantas que não me vale a pena ter mais. Principalmente, é engraçado que eu acho esta peça bastante útil, mas estou a ter alguma dificuldade em utilizá-las. Vamos então começar com a construção em speed building e depois no final faço um pequeno comentário à seleção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 No entanto, em termos de peças já não me está a atrair muito, talvez porque a maior parte das peças, fora estas aqui, que eu até nem uso muito, pelo menos assim grandes, e já tenho bastantes destas, em termos de peças não me está a atrair muito, mas tudo bem, como não tenciono desmontar para peças, não me importa. Vamos então, ostentas, vamos então, arrested concluded nä цветitch, foram lá, vamos nessa navegar innocence. Eu, aliás, já fui ver à última página são 148 peças, é muita coisa! E depois temos aqui até muitos bricks rounds, temos aqui destas aqui, que já são relativamente vulgares, se calhar na altura que este set saiu, o set original não era assim tão vulgares, vamos começar com a construção. A CIDADE NO BRASIL Concluímos então aqui a quarta fase. Não há muito a dizer, está excepcional. A forma redonda que ele consegue e a estrutura interna, que acho que é delicioso construir assim. Vamos então para a fase seguinte. Aparentemente esta fase é relativamente pequena. Continuamos. Temos imensas peças destas de grelha. Bem, já tenho muitas. Não é propriamente uma peça que eu precise. Temos várias slopes curvas, mas mais pequenas. E muitas, mas mesmo muitas, plates modificadas para fazer a cenote. Vamos então começar com a construção. A CIDADE NO BRASIL Terminamos então a quinta fase. Temos aqui... Isto tem um bom peso, aviso já. É bem pesado. Mas acho que estou a ficar maravilhado com esta construção. Aparentemente uma coisa simples de fazer, mas a estrutura interna bate tudo. Tudo certo. Vamos então à fase seguinte. Para esta sexta fase, temos aqui algumas peças interessantes. Eu gosto destas aqui, mas estão num cinzento metalizado. Mais estas. E estas que já começam a ser comuns na minha coleção. Temos estas aqui, que nesta cor, eu acho que nunca tinha visto. Vamos então começar com a construção. Temos um monte de graças. Temos umas tinhas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com algumas exceções, já vimos as peças nas fases anteriores, mas as mais notórias já são nossas conhecidas. Vamos então passar rapidamente para a construção. Legenda Adriana Zanotto 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 Continua a ser uma construção super interessante, já que esta fase aqui, esta parte aqui é excelente. A forma como se consegue estes ângulos todos, para ficar com um efeito muito arredondado, está brutal. A nível de construção é brutal. Vamos então à fase seguinte, para esta fase não temos nenhuma novidade digna de nota, no entanto, a grande quantidade destas peças, que já estive a verificar, eu não tenho nenhuma no meu estoque, no entanto, também não vejo assim grande necessidade de ter assim uma grande quantidade. Aliás, confirmo mesmo, este conjunto vai ser para manter montado, não sei bem onde vou pô-lo, mas isso é outro problema. Vamos começar com a montagem. Legenda Adriana Zanotto Esta 9ª fase, basicamente é fazer estes 4 painéis, que agora vão ser encaixados aqui. Vamos ver se eu sei onde é que eles são. É aqui. É ótimo sentir que isto bate tudo certo, sem grande esforço. Temos aqui, é perfeitamente redondo. E vamos então para a décima fase. Nesta fase já temos aqui direitão umas peças interessantes. Eu gosto destes domos invertidos em cinzento metálico, mas um cinzento mais claro. No entanto, não estou a ver assim mais nada de especial. Ok, vamos então começar com a construção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Completamos então agora o segundo estágio, a décima fase. Vamos então encaixar aqui no primeiro estágio, a ver se isto... Ah, ok, já percebi. Tem ali uns clips. E fica perfeito. Perfeito. Isto é enorme, depois eu vou ter alguma dificuldade em mostrar isto, mas fica perfeito. Está aqui algumas peças que eu encaixei mal. Vamos então à décima primeira fase. Nesta fase temos algumas novidades, mas nada que acho que mereça assim um destaque. Vamos rapidamente para a construção, que é o que me está a interessar. Tchau, tchau. 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 deixado ali. Vamos para a última fase deste monumental fogotão. Vamos então para a última fase e esta é a fase que se calhar tem peças mais diferentes. Eu não gosto muito disto em azul mas são peças que podem ser úteis. No meu caso não vou utilizar já que isto vai ser mesmo para a exposição. Gosto desta peça e depois a outra peça que se calhar faz furor são aqui os quatro astronautas. Claro que um é extra. Temos aqui uma peça com a bandeira americana, dispenso, e aqui algumas peças metálicas, um dourado metálico. Gosto bastante. Vamos começar a construção que sinceramente está-me a agradar imenso, imenso mesmo. E aí 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 Completamos então aqui o conjunto. Confesso que fiquei um bocado desagradado com isto Estes dourado. Estes dourados e este metálico é diferente. Isto aqui dá uma sensação manhosa. Não gosto. Gostava que fosse tudo aqui. Fiquei espantado por terem colocado esta tile assim. É uma técnica. É uma técnica que nos anos 70 era normal, mas depois deixou de aparecer porque era considerada ilegal, porque a tile fica em stress. No entanto, deve ter sido uma situação assim ornamental que pudesse ser colocada. Fiquei espantado. Fiquei espantado porque temos aqui o módulo lunar, mas não temos aqui a parte que encaixa aqui. Fiquei... Estava na ideia que existia essa parte. Não sei, já não me lembro como é que se chama o módulo águia. Talvez, já não me lembro. Que encaixava aqui e que levava, ao fim e ao cabo, levou esta parte até à lua. Vamos então agora ficar com algumas imagens. Eu vou colocar algumas imagens em 360. Não, do modelo principal. No modelo principal eu vou colocar algumas fotografias. Vou também... Também podem ler o review em texto no blog, que eu sinceramente adorei a construção deste conjunto. Espero que tenham gostado e até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.